Olá pessoal, quando você vê esse título, os alimentos que estimulam a produção de células tronco... A gente está na época nova era, que tem células tronco. Está em pleno vapor de pesquisas, tem muitas pesquisas sobre células tronco, que conseguem consertar qualquer tipo de célula. Célula tronco é aquela célula que você pode substituir, pode regenerar outro tipo de células. É como se fosse a célula mãe. Todos nós vemos uma célula só, que é o óvulo. Quando a criança nasce, tem muitos células tronco no cordão umbilical. Tem gente que congela para depois consertar você. Mesmo na fase adulta, a gente também tem muitos células tronco. Então, a ciência descobriu que a gente tem células tronco desde que nasceu. No coração, no cérebro, no vaso sanguíneo... A gente pode ficar até 90 anos quando morrer. Mesmo depois de morrer... Primeiro 2 dias, ainda o corpo tenta regenerar. Começa a ressuscitar a gente. Então, ainda produz células tronco. É uma notícia muito boa que você podia pensar. São auto-regeneráveis. Agora, a questão é... A boa notícia é que a gente resiste os alimentos. A gente falava que em muitos vídeos... Quando você vê meu vídeo tem muitos antioxidantes, suplementos... Anti-inflamatórios... Tudo nesses vídeos, provavelmente quando você vê essa... Se tornar o passado. O célula tronco é muito mais poderoso. Mas, quando você fala célula tronco... O único que faz célula tronco, multiplica, divide... É metilfolato. Então, você nunca vai perder esse suplemento. O primeiro suplemento metilfolato premium. Que tem na lista do meu site. Meus suplementos. Esse é o número 1. Que é o mais importante. Então, quem são esses alimentos... Que estimulam a produção de célula tronco... Para você recuperar a doença? Eu estou lendo esse livro e também recomendo para vocês esse livro. Comer para vencer doenças. Ele é biólogo, PHD, médico... Eu vou colocar o link na descrição desse livro. No Amazon, você pode adquirir. O primeiro tipo de alimento é ômega 3. Óleo de peixe. A pesquisa foi feita com óleo de peixe. Alimentaram os ratinhos com óleo de peixe. Outro grupo alimentaram com óleo de milho. Que tem concentração maior de ômega 6. Aí depois, descobriram que... O que alimentava ômega 3, depois de um mês... Aumentaram 30% de célula tronco. Dentro da circulação. Então, isso é muito louvável. O segundo alimento que a gente tem muito carinho... É o feijão. É feijão brasileiro. Essa tradução fala que é vargem. Você vai entender que é feijão. Pelo nome científico. Feijão que não é muito consumido em outro lugar. Mas, no Brasil, é muito consumido. A gente conhece o feijão. Então, a partir de hoje, você vai entender... Que você tem diabetes. Você tem qualquer problema de AVC. Você tem problemas de circulação. Porque o feijão protege a célula tronco do interdélio. O interdélio é o vaso sanguíneo. É aquele tecido dentro do seu vaso. Então, se você tem diabetes, problemas de circulação, varizes... Você precisa comer bastante feijão. E esse feijão vai aumentar, proteger essas células tronco de endotéria. Falando nisso, eu queria enfatizar aqui. O que estraga a célula tronco? O que mata a célula tronco? São açúcares. Açúcar, fumo, gordura, álcool... Estilo de vida sedentário. Que sofrem estresse. Então... O terceiro é o trigo integral. E tem que descobrir que outros grãos integrais também tem essa função. Eles testaram com os ratinhos... O extrato de trigo integral. E o trigo normal. O trigo integral aumenta muito mais a sobrevivência... Dos células tronco na circulação dos ratinhos. O quarto é o farelo de arroz. Descobriram que o farelo de arroz tem ácido folúrico... Que consegue proteger os células tronco do endotéria. Também melhora a circulação. E onde recupera AVC, infartos diabéticos... Pela circulação. Então, onde vai a circulação, onde vai tudo. O farelo de arroz é casca de arroz. Então... A recomendação é que você use arroz integral. Em vez de arroz branco. O quinto é a cúrcuma. A cúrcuma, além... A cúrcuma já tem bastante virtude. Que ele é anti-inflamatório... Antioxidante... Antitumor. Agora ele é pro regenerativo. A cúrcuma... Agora entrou mais uma virtude de cúrcuma. O que eles descobriram? Que usaram essas cúrcumas... Um ratinho. Pegaram ratinhos diabéticos... Com problemas de circulação nas patas. Por causa da má circulação. E deram cúrcuma. Uma porção de cúrcuma equivalente a cúrcuma com azeite. Equivalente a uma colher de chá... Para tudo nosso. Para o humano. Eles conseguiram entender... Que aquele que consumiu a cúrcuma... Eles aumentaram duas vezes a circulação. Aumentaram duas vezes a quantidade... De células tronco. Aqueles diabéticos. Então, eles melhoraram. Quase voltaram ao normal. Os patinhos de ratos voltaram à circulação. Diminuíam o inchaço. Melhoraram essas varizes... Desses diabéticos na circulação. E testaram também os ratinhos normais. Os normais... Descobriram que aumentaram 8 vezes a célula do tronco. Por causa da cúrcuma. Então, se você cria um costume... De usar cúrcuma na sua dieta... Você não tem diabetes, mas serve como prevenção. Prevenção de AVC, infarto, diabetes... O cúrcuma aumenta 8 vezes. 8 vezes. Não é qualquer coisa não. O sexto, resveratral. Resveratral, tudo o que eu estou falando... Se não é antioxidante, a pessoa já conhecia. Mas, agora descobriu mais uma função. Que é pro regenerativo. Não é? Então, resveratral, a gente sabe que tem uva. Mas, descobriu também que existe no amendoim. A pessoa fala que não toma vinho tinto... Não come uva porque tem diabetes. Você pode comer amendoim. Amendoim também tem resveratral. Então, esse é muito legal. Amendoim, pistache... Blueberry e cranberry. Cranberry é muito especial. Cranberry, depois a gente vai falar... Tem outras substâncias. Cranberry tem várias substâncias que aumentam a célula do tronco. Blueberry também. Então, agora você acrescenta resveratral. Em vez de tomar vinho tinto ou comer uva... Você pode usar amendoim. Que todo mundo vai a qualquer loja na esquina... Você compra amendoim. É tranquilo. O sétimo, chama a substância zenzantina. Zenzantina, que tem muito no espinafre. É bom para retina. Isso a gente já sabe, é bom para óleo. Descobrindo que o goldberry... Eu sempre fiz alguns vídeos sobre goldberry também. Aquela frutinha... Goldberry tem muita concentração de zenzantina. Então, se você tem problema de retina... Problema de visão... Agora você tem que usar bastante goldberry. Quando a gente toma chá de goldberry... A gente percebia... Que você sente o olho começar a sentir um pouco de pressão. Sente um pouquinho de pressão no olho. Quando você toma excesso. Porque ele age muito na retina. Então... Essa é uma relação direta. Tem suplemento de zenzantina também. A zenzantina também... Descobrindo que ele aumenta a produção de células prontas. Que maravilha. A oitava... É meio curioso. É salsão. Salsão... Tinha uma época... Esse salsão chama... Em inglês chama celery. Aqui... Ou chama aibo. Sabe aquela salsa? Não é salsinha. É salsa grande. É aquela salsa grande. Que a pessoa fazia muito suco. Então, virou febre. E naquela época a pessoa não tinha muita evidência. Hoje descobriu... Virou pesquisa. Que a China fez pesquisa com salsão. Que ele tem uma substância chamada NPP. NPP é uma substância que a China em 2002 classificou como um medicamento. Então... O extrato de salsão virou oficialmente um medicamento. Para tratar AVCs. As pessoas descobriram que... Usa esse suco. Você simplesmente faz um suco de salsão. Que você já tem AVC. Tem problema de infarto. Diabetes. Circulação. Varizes. Todo dia você pega 3 talas de salsão. Coloca 300ml de agua. Bate. Faz esse suco. Descubriu que ele recupera muito mais rápido. Áreas atendidas pelo AVC. Ou infarto. Então... Esse tipo de recuperação. Porque aumentou a célula trômica. Produção de célula trômica. Então... Se você puder criar um costume. Que usa nessa parte. É muito legal. A nono é uma boa notícia. É uma fruta chamada manga. Que todo mundo já a gente conhece. Manga é muito comum no Brasil. Então... O que eu discrimo? Que tem aquela mandiferina. É uma substância que aumenta... Sabe o que aumenta? Aumenta os células trômicos... Na pâncreas. Ele consegue aumentar 67% de células beta. Célula beta que produz insulina. Então, pensa. Você aumenta a produção de insulina. Quem tem diabetes, então... Eu recomendo você fazer um suco de manga por dia. Provavelmente, depois de um mês, você pode aumentar muito a produção de insulina. Agora, quem tem resistência da insulina... Aí é outra questão. Não adianta você aumentar a insulina. Porque a pessoa tem resistência à insulina. Então, tem que resolver o aumento de magnésio... Outras questões para aumentar essa sensibilidade. Mas, é muito boa notícia. Quem tem diabetes, agora inclui a manga na sua vida. Qualquer tipo de manga. Chama de mandiferina. Que essa substância pode melhorar a produção de insulina. O décimo é cerveja. Então, quem esta bebendo, agora gostou. Você já tomou vinho, agora pode acrescentar cerveja. A quantidade de cerveja que a pessoa pode tomar... Uma latinha por dia. Ou, ao máximo, duas latinhas. A pesquisa foi feita desse tipo. O que tem cerveja? Chama Xandorhumol. Xandorhumol é uma substância dentro da cerveja. Ele também estimula a produção de células trópicas. Agora, você achou mais uma razão para tomar cerveja. Mas, não encher. Excesso de álcool... Danifica os células troncos. Então, quando você passou 2 latas por dia... Você já matou as suas células troncos que você produziu. Então, não vale a pena. O vinho é meia taça por dia. A cerveja é uma, duas latinhas por dia. Então, você tem essa quantidade pequena. Não quantidade grande. Não álcool. Ok? Décimo primeiro. O número 11. Que também tem essa substância aqui dentro do organismo. Chama ácido clorogênico. O que concentra ácido clorogênico... A primeira coisa que a gente fala é o café. Então, o café. Café, chá verde, chá preto. Onde tem ácido clorogênico, aumenta muito mais. 20%, 30%. Pessoas tomaram chá preto, uma semana aumentou 56%. A pesquisa mostra. Então, toma café e não toma café, você tem o célula tronco diferente. Quem toma café tem mais célula tronco. E tem aqueles relatos que as pessoas estão acontecendo AVC. Chegou no café ali, me dá um café. Tomou café e começou a voltar a recuperar. Não é tão exagerado. Porque o café melhora a circulação. Então, você pode diminuir esses danos. E melhorar a recuperação. Além do café, chá verde, chá preto também tem péssico. Ameixa também tem. Perigela, produto de bambu. Nesses 4 produtos também tem. O alimento também tem esse ácido clorogênico. Então, você também pode utilizar. O último não é um alimento. O último é o jejum. O jejum de 48 horas. 2 dias. Fizeram uma pesquisa com o jejum em 2 dias. Descobriram que aumentaram 50% das células tronco. Quando você faz o jejum, o organismo começa a fazer limpeza das células mortas. Começa a renovar as células. E essa limpeza aumenta muito as células tronco. Quem faz essa renovação é a célula tronco. Então, aumenta. E ainda testaram que deram essa célula tronco depois do jejum. Colocaram ratos normais. E essas células tronco criadas pelo jejum são mais resistentes. Dura mais tempo do que antes do jejum. Então, essas células tronco são diferentes depois do jejum. Então, você pode englobar todos esses alimentos juntos. Esses hábitos. Para você aumentar a célula tronco. Mas, antes disso... Você precisa desinflamar o seu corpo. Começar boas dietas, estilo de vida... Você tem que renovar as células usando metilfolato. Metilfolato, suplementos. Para você poder aumentar a produção de células tronco. E ainda tem todos esses 12 tipos de alimentos. O último não é alimento, é jejum. Para você renovar, aumentar a célula tronco. Aumentar a capacidade de regeneração. Você consegue regenerar os seus cérebros, a sua saúde. Ok? Comenta embaixo, vê o que você já conhece. Já viu pesquisas. Você já viu esse livro do Dr. William Lee? Esse livro. Se você não... Eu sei que muita gente não lê mais livro. Mas, é bom dar uma olhada, pesquisar. Tem poucas informações na internet ainda. Essas coisas, células tronco ainda são muito novas. E você pode começar a melhorar a sua vida e a sua saúde. E assim que a gente faz o mundo melhor. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse conhecimento com mais pessoas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.